Solo Leveling, Ragnarok capítulo 08 Você está bem? Você ficou desmaiado durante dois dias inteiros. A pessoa que entrou no quarto do hospital fora o professor assistente Lin. Ele checou a aparência de Soho sentado na cama, e, no momento em que os olhos de ambos se encontraram, desculpe, sinto muito por ter fugido sozinho. E então o professor Lin começou a pedir desculpas. Na verdade, não havia nada que um único caçador de rank e pudesse fazer naquela situação. Em primeiro lugar, os caçadores da rank e não tinham muita diferença na habilidade física das pessoas comuns, então eles não eram realmente úteis por sua força, mesmo na masmorra. A primeira coisa que Lin aprendeu depois de despertar como um rank foi, se encontrar uma besta mágica, fuja o mais rápido que puder. No entanto, Soho, que na época era só um humano comum, fora extremamente heróico. Salvando pessoas até desmaiar naquele lugar perigoso. Graças ao desempenho de Soho, que contrastava fortemente com seu próprio, o professor assistente Lin nunca tinha ficado tão envergonhado em toda a sua vida. No entanto, depois de ouvir o pedido de desculpas, Soho parecia calmo. Bem, tudo bem. Não precisa se desculpar comigo, professor. Não. Eu não conseguiria me desculpar o bastante nem se tivesse dez bocas. Depois de se desculpar várias vezes, o professor tirou um cozido quente da sacola de compras que carregava e serviu na frente de Soho. Não está com fome. Vamos, coma, é péssimo se recuperar de estômago vazio. Você conseguiu perceber? GRRRRRR. Assim que olhou para a comida, o estômago de Soho fez um sol alto. Aquilo tinha cheiro de óleo de gergelim. Era um cozido de carne muito bonito e saboroso. Sem pensar duas vezes, Soho pegou uma colher e começou a pegar o cozido. Quer que eu descasque algumas maçãs para você comer depois? De alguma forma, ele sabia que havia maçãs na geladeira. Acontece que o professor Lin tinha visitado o hospital nos dois dias em que Soho desmaiara. O professor assistente está tentando cuidar de mim, mas eu subi de nível, então não estou sentindo nenhuma dor. Soho estava pensando que deveria receber alta hoje, mas o professor assistente Lin pediu desculpas e perguntou. Aquelas pessoas que acabaram de sair aqui do quarto eram funcionários da associação, né? O que eles queriam? Medir meu rank O. Então você despertou mesmo? Os olhos de Lin se arregalaram. Qual o seu rank? Ouvi dizer que aquela masmorra era de rank D, mas, se você conseguiu sobreviver lá, rank O. Sério? Os olhos do assistente Lin se arregalaram ainda mais. Soho desdobrou a folha com o resultado deixada pela equipe da associação. Oh, como assim? Você é realmente rank O? Com 46 de poder mágico, você fica até entre os mais fracos do rank O. Porque você parece decepcionado, professor? O que você esperava? Que eu tivesse despertado com um caçador de rank alto? Não é isso. Não tinha como você ter desmaiado naquela masmorra se fosse de um rank mais alto. Eu já imaginava que fosse ser no máximo de rank D. Entendi. Em seguida, o professor Lin largou a folha com o resultado da medição e foi confortar Soho. Ei, tá tudo bem. O rank também é bom, cara. Não sabia que ser um rank é muito mais seguro do que ser um rank D? Não. Claro que não. Você acabou de despertar. O assistente Lin segurou o ombro de Soho com orgulho. De agora em diante, confie em mim e me acompanhe. Vou te mostrar tudo sobre o mundo dos caçadores rank é... As invasões de masmorras eram feitas por grupos bem divididos. A função do primeiro grupo era atacar a masmorra. A equipe de coleta vinha logo atrás recolhendo os cadáveres dos monstros. Em seguida, a equipe de mineração passava extraindo os recursos da masmorra. De todas essas funções, os caçadores de rank e poderiam assumir qualquer uma, exceto a de ataque. Em outras palavras, significa que existem mais funções seguras para os rank E. Era verdade que o professor assistente Lin dissera que o rank E era muito mais estável do que o rank D. Os caçadores do rank D eram os mais fracos entre os caçadores que podem compor as forças de ataque. De certa forma, era a posição que mais corria riscos. Por outro lado, como o rank era excluída das forças de combate, era muito ganhar seu salário sem precisar se expor a perigos. Claro, existem caçadores de rank e que se voluntariam para fazer parte das forças de ataque e correr todos os riscos, mas não são muitos. Sem um amigo curandeiro, as contas de hospital saem muito caras. Aquele era o dia seguinte após Soho receber alta do hospital. Ele agora estava chegando a um museu de arte da Universidade da Coreia enquanto ouvia a explicação do professor Lin. Nunca pensei que voltaria aqui. Soho olhou para um museu de arte, que estava bem destruído por causa de Beru e refletiu sobre seus sentimentos. Ele tinha ido até ali hoje para se tornar um minerador. Como aquela tinha sido sua primeira masmorra real, Soho disse que gostaria de ir trabalhar nela, especialmente depois que o professor Lin disse que o ajudaria. Ah, só para deixar claro, todas as aulas da Universidade foram transferidas para o modo online até que a masmorra tenha sido limpa. Soho, agora que se tornou um caçador, vai tirar uma licença, né? Sim. E, de qualquer forma, esse semestre já está no fim, ok? Você precisará ir até o escritório de apoio aos alunos e pedir a licença de caçador. Então, vamos começar logo? O professor assistente Lin olhou para Soho com um brilho no olhar. Aqueles eram os olhos de um veterano motivado. Uh! Hoje você receberá um intensivo sobre o dia-a-dia dos caçadores de rank, especialmente os mineradores. Você está se exibindo, mesmo tendo trabalho quase de um médico. Hein? Naquele instante, Beru saiu da sombra de Soho. Lin ficou tão assustado que caiu sentado. Uh! Uma besta mágica! Beru murmurou enquanto olhava para o assistente Lin com um olhar de desprezo. TSC! Esse cara é medroso demais. Jovem mestre, eu sei muito melhor o que é ser um caçador. É melhor você aprender comigo. Beru então voou na frente de Soho e gritou, abrindo seus curtos braços. Um caçador é alguém que caça, massacrar, domina e devora seus inimigos. Essa é a essência de um caçador. Então, por favor, não pare de matar e continue a evoluir. A mão de Soho agarrou Beru como se ele fosse uma bola de beisebol. Por que você apareceu assim de repente? HMM! Senti a energia da masmorra aqui perto. Por enquanto, o jovem mestre está no nível de uma larva de formiga fraca. Eu ficaria mais aliviado se pudesse ficar por perto para te proteger. Xiu! Ao dizer aquilo, Beru esticou seu corpo e saiu da mão do Soho. Então, o mini Beru pousou no ombro de Soho e começou a escanear os arredores com um olhar determinado. Mas Soho não se deixava mais enganar. Não adianta tentar brigar com ele. O Beru vai fazer o que quiser. Enquanto isso, o professor assistente Lin, que recobrava os sentidos, apontou com medo para Beru e perguntou. Soho, isso é uma besta invocada. Não. Ao invés de Soho, foi Beru quem respondeu. Estritamente falando, Beru não era a besta invocada por Soho, mas sim pelo pai dele. Se não é uma invocação, então o que é você? O professor assistente Lin, que já havia sido jogado para trás, fez uma pergunta que deixou Beru animado. Sou uma babá. Uma babá? O professor assistente Lin inclinou a cabeça. Isso. Para os humanos, acho que sou uma espécie de tio. Uh. É, acho que podemos ficar com esse termo. Do que diabos ele estava falando? Pensava Lin. Beru então murmurou um som incompreensível e olhou para o rosto de Soho. O professor assistente Lin ignorou Beru e perguntou diretamente a Soho. Você despertou como um invocador? É, bem. Acho que é isso mesmo. Interessante. Nunca vi um invocador Han que antes Lin ficou em silêncio. Ele não precisava mencionar quão ruim era ser um caçador invocador. E ainda por cima quando combinada com Han que seria essa a pior combinação da história? O professor assistente Lin olha para Beru, que estava no ombro de Soho. Depois de passada a surpresa inicial, o professor Lin, que encarava a pequena figura do Beru, pensou. Será que ele é inútil? Que olhar desrespeitoso é esse? Quer que eu vá aí tirar ele da sua cara? O professor assistente Lin mal olhará para Beru, mas considerando que ele perceberá rapidamente, ele com certeza era uma invocação com ótima percepção. Além disso, como ela também podia falar, pode ser surpreendentemente útil. HMMMM Ainda assim, existem muitos caçadores de classe e que não possuem habilidades, mas você teve sorte. A propósito, eu tenho a habilidade de correr. Ah, por isso que você fugiu tão bem. O professor assistente Lin ficou magoado com as palavras inocentes de Soho. O pior de tudo é que era a verdade. E então, Soho se tornou um minerador por recomendação do professor assistente Lin. Bem, vamos fazer o nosso melhor hoje. A equipe de mineração, formada por caçadores da Rank, realmente trabalhava em um ambiente que mais parecia um canteiro de obras. Ei, novato! Venha pegar sua picareta! Clack! Soho segurou a picareta para masmorras com as mãos. O homem que estava distribuindo picaretas falou para Soho com um sorriso gentil. Se quebrar sua picareta durante o trabalho, venha pegar outra. O preço das picaretas é retirado do seu salário diário, portanto, use-as com cuidado. Você parece ser um aluno desta universidade, não? Ei, esse não é aquele cara. Surpreendentemente, a maioria dos mineradores reconheceu Soho e começou a falar com ele de forma amigável. Pelo jeito as notícias se espalharam. Soho sorriu ao relembrar as notícias que foram postadas online nos últimos dias. O título era Herói da Universidade da Coreia vira um caçador de Rank é? Era uma notícia que não se podia considerar um elogio e nenhuma ofensa. Se ele tivesse se tornado um herói do museu como uma pessoa comum, ele teria recebido um prêmio de cidadão corajoso, mas, como havia despertado no processo, era apenas um caçador fazendo um trabalho de caçador. No entanto, como seu rank de caçador estava no nível mais baixo, era uma situação bem complicada, mas aqueles homens pareciam julgar Soho positivamente. Ah! Que pena! Sua situação seria muito diferente se tivesse despertado com o rank D ou C. Ainda assim, não fique muito triste pelo seu rank ser baixo. Nós também podemos levar uma boa vida bem. Pode ser um trabalho cansativo, mas é tão bom não precisar de nenhuma habilidade especial e só precisar ser bom em escolher uma picareta. Todos estavam ansiosos para dar um conselho a Soho por ele ser o primeiro novato em algum tempo. Beru e não estava gostando daquilo. Jovem mestre, ao invés de conversar com esses idiotas, suba de nível. Isso é perda de tempo. Oh! Isso é uma invocação. Que aia! É a primeira a ver que vejo uma dessas. Ele é tão fofo. É muito pequeno para ser útil para mineração, não é? Os mineradores ficaram maravilhados com o súbito aparecimento do Beru. Em resposta, Beru os tratou com desprezo. Eca! Não se aproximem, seus desgraçados. Meu jovem mestre é uma pessoa fraca e pode morrer se vocês baterem nele. Jovem mestre, fique tranquilo. Eu vou te proteger. Soho olhou fixamente para Beru. Aquilo era mesmo a forma de ajudar alguém? Pua! As invocações são bem leais. Bem, vamos trabalhar. Os mineradores se espalharam em grupos de três carregando picaretas enquanto riam sobre a fofura. De Beru. Vendo aquilo, Soho de repente teve uma boa ideia. Beru, sim. Se quiser, cortarei a garganta daqueles desgraçados. Não. Então que ordem vai me dar? Traga alguns cadáveres de goblins da masmorra das sombras. Obrigado.